E agora a gente vai conferir quem foram os prefeitos eleitos em alguns dos principais municípios do interior do nosso estado. Vamos ver aqui no quadro? Bom, o primeiro município que aparece é Iranduba, o novo prefeito é Chico Doido do DEM. Ele foi eleito com 57,63% dos votos. O segundo colocado foi Alain Cruz, do Solidariedade, ele teve 29,20% dos votos. O próximo município, Novo Airão. O prefeito eleito é Wilton Santos, que foi deputado estadual do PSDB, 28,64% dos votos. Sigido de Frederico Júnior do PROS, com 22,73%, também definida a eleição em Novo Airão. Vamos agora para Santa Isabel do Rio Negro, Araíl do Nascimento do PMDB, foi eleito com 52,09% dos votos. A segunda colocada, Eliette Cunha, do PSD, com 44,40% dos votos lá em Santa Isabel do Rio Negro. Agora a gente vai ver para a prefeitura de Presidente Figueiredo. Romero Mendonça volta à prefeitura lá do município das Cachoeiras, ele que é do PDT, com 49,18% dos votos. O segundo colocado foi Neilson Cavalcante, do PSB, com 38,14% dos votos. Vamos ver agora a prefeitura de Quari. Olha, essa votação foi polêmica, né? A candidatura da Adail Filho, por um tempo, foi suspensa pela Justiça Eleitoral, depois ele conseguiu a liberação. Ele que é do PP, filho do ex-prefeito Adail Pinheiro, que continua preso. Ele teve 54,73% dos votos válidos. Segundo colocado do PROS foi o Raimundo Magalhães, com 26,42%. Portanto, Adail Filho, filho de Adail Pinheiro, é o novo prefeito eleito lá de Quari. Vamos ver o próximo município? Prefeitura de Itacoatiara, Antônio Peixoto, do PT, venceu com 43,86% dos votos válidos. Segundo colocado foi Mamude, a média do PSD, com 36,48% dos votos válidos. Próximo município, São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, Clóvis Curubão, do PT, foi eleito com 30,19% dos votos. Seguido do Edinho Gonçalves, segundo colocado do PSL, com 17,16%. Agora vamos para Tabatinga, também município muito importante de fronteira. Saúl Bemergui, do PSD, com 42,46% dos votos válidos, é o novo prefeito lá de Tabatinga. O segundo colocado foi Carlos Donizete, do PSDC, obteve 27,06% dos votos. Vamos a Parintins, a terra dos Bumbais, município super importante do Médio Amazonas. Bi Garcia, do PSDB, volta à prefeitura, ele que já foi prefeito de Parintins. Ele foi eleito com 63,20% dos votos. Segundo colocado foi Márcia Baranda, do PMDB, com 26,06% dos votos válidos. Próximo município, vamos lá, Rio Preto, da Eva, região metropolitana aqui de Manaus. O Anderson Souza, do PROIS, foi o eleito novo prefeito da cidade, com 46,97% dos votos válidos. Segundo colocado foi o Altemir Barroso, do PTN, com 23,67% dos votos. E finalizando, a gente vai ver o resultado de Manacapuru, a princesinha do Solimões. Beto D'Ângelo, do PROIS, venceu com 28,10% dos votos. Ele é o novo prefeito de Manacapuru, Ângelos Figueira, do PP, teve 26,66%. Ele que tentava voltar, e a prefeitura já foi várias vezes prefeito lá de Manacapuru. Mas não deu dessa vez, deu Beto D'Ângelo lá em Manacapuru. Vamos voltar aqui para a capital, segundo turno, você sabe, já foi definido. A repórter Marquilze Pereira está no comitê do candidato à reeleição Arthur Neto. Lá na Zona Leste, ela conversou com Arthur agora há pouco. Boa noite, Marquilze. Pois é, o candidato Arthur Virgílio Neto escolheu a Zona Leste para comemorar o resultado do primeiro turno. Ele fala nesse momento aqui para a imprensa, dá detalhes de como vai ser o segundo turno. Vamos ouvir o que ele diz. Nós estamos de pé porque eu entendo que a crise se enfrenta com coragem e a crise se enfrenta com muita luta, com experiência, com otimismo e com a decisão de não dobrar a espinha dorsal para a crise. A crise, inclusive, vai fazer do meu povo um povo mais forte. A Bíblia diz, aquilo que não nos mata nos fortalece. Essa crise está mutilando, está maltratando, ela está sendo perversa, mas ela está preparando também um povo muito mais forte, que é o povo de Manaus, o povo do Amazonas e o povo do Brasil. Vamos sair melhores depois de todo esse drama. Candidato, a sua estratégia muda para o segundo turno? O senhor vai buscar aliados? Ah não, a gente sempre tem, porque a gente sempre percebe erros, lacunas, enfim, a gente percebe as mudanças que têm que ser feitas. Eu acredito que mesmo mudando a gente vai errar, porque não existe nada perfeito, né? Eu sou um homem perfeito, meus companheiros são bem-intencionados, mas são homens e mulheres imperfeitos também. Então a gente vai procurar esmelhar, esmerar, acertar mais do que acertou no primeiro turno, mas eu estou já avisando que a gente vai errar, porque não há infalibilidade aqui, nem há pretensão à infalibilidade. Ok, obrigada pelas suas informações. Eu volto com você, Marcela. É, e o outro candidato que vai para o segundo turno aqui em Manaus é Marcelo Ramos, do PR. A gente acompanhou ele durante todo o dia e o repórter Danilo Alves conversou agora, pouco à noite, com ele sobre esse segundo turno, essa nova batalha. Boa noite para você, Danilo. Pois é, Marcela, acabou de terminar a reunião aqui no Partido da República. O candidato Marcelo Ramos falou um pouquinho sobre as estratégias do segundo turno. Boa noite, candidato. Como é que é agora, a partir de agora, agora no segundo turno, né? O que vai ser, quais serão esses estresses? O mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo desejo de contaminar a mente e o coração das pessoas com uma proposta de mudança segura e transformadora. 65% do eleitorado votou pela mudança. No primeiro turno, quem queria mudança tinha várias alternativas. Agora, quem quer mudança tem a nossa candidatura como uma mudança segura e transformadora para inaugurar um novo tempo na vida da nossa cidade. Como é que o senhor espera conseguir mais alianças agora, na semana que vem, para esse segundo turno? Olha lá, primeiro, as candidaturas que tiveram um resultado brilhante nessa eleição, deputado Zé Ricardo, deputado Serafim e o deputado federal Silas Câmara, eram candidaturas de oposição, eram candidaturas que questionavam a atual forma de administração. Portanto, os candidatos e os eleitores dessas candidaturas representam o desejo de mudança. E agora, no segundo turno, só há um caminho de mudança e eu tenho certeza que nós vamos trilhar esse caminho juntos e vai fazer muito bem para a nossa cidade. O senhor acha que as inserções dos direitos de resposta do Arthur, do prefeito, prejudicou a sua campanha relacionada ao número de votos? A minha campanha não, ela desigualou o pleito. Ela prejudicou a minha campanha, a campanha do Serafim, a campanha do Zé Ricardo, a campanha do Issa, a campanha do Henrique, porque o tribunal decidiu dar mais dois dias de propaganda eleitoral gratuita para um só candidato. E para um só candidato entrar no ar em quase 300 inserções falando mal de uma candidatura que era minha. Isso é algo inusitado, não há registro na história disso acontecendo em lugar nenhum do país e, obviamente, que as medidas judiciais serão tomadas para que isso não volte a acontecer no segundo turno. Obrigado, candidato. Danilo Alves, você vê em tempo nas eleições de 2016. E aqui na capital, os maiores colégios eleitorais tiveram votação tranquila, com alguns casos isolados. Logo na entrada, congestionamento. Conseguir uma vaga para votar no maior colégio eleitoral de Manaus não foi nada fácil. Aqui votam 15 mil pessoas. São 30 sessões. Com tanta gente assim para votar e com o novo sistema da biometria, algumas pessoas ficaram confusas. Por causa disso, o TRE disponibilizou mais voluntários para cá. Alguns casos de leitura biométrica que tiveram pequenas falhas e que depois de testes que não foram conseguidos, nós liberamos através de alguns questionamentos, analisando a documentação. E as pessoas que vieram votar, que não votavam aqui. Um exemplo disso foi o do Ricardo. É a primeira vez que ele vota aqui. Eu mudei a minha sessão quando eu fiz a biometria e na época eu estava morando aqui no Parque da Laranjeira, então eu fiz a mudança para esse colégio. Outra diferença foi que teve uma sessão só para justificar o voto. Melhor para a dona Núbia. Foi rapidinho, foi bem aqui. Já foi. Já foi. Algumas filas, mas nada fora do normal. Nenhuma urna apresentou problema. Então eu achei o processo bem mais rápido e mais seguro também, né? Então acho que rapidez e segurança nas eleições é bem importante. O segundo maior colégio eleitoral é aqui na zona oeste. São 24 sessões e mais de 9 mil eleitores. Pela manhã, um pouco antes da votação, algumas pessoas tentaram arrombar a porta da escola. Logo depois, ficou tudo tranquilo. Pela manhã e pela tarde. Com alguns casos isolados. Seu José conseguiu votar, mas na hora de receber o comprovante, os mesários disseram que haviam perdido. Agora ele precisa entregar o papel na empresa para justificar a falta. Falaram que tinham perdido o comprovante, mas vieram falar isso para mim depois que eu votei. Então como é que eu vou apresentar isso na empresa se eu tenho que ter esse comprovante de que eu votei? O juiz eleitoral responsável admitiu o erro dos mesários, mas que seu José deve ir ao TRE para regularizar a situação. Já em algumas áreas da capital, houve problemas na parte da manhã, mas à tarde a votação foi tranquila. Fila e reclamação. A espera foi longa. Em muitos locais de votação, os eleitores tiveram de esperar mais de uma hora para entrar na sessão. Mais ou menos umas duas horas. Um eleitor chegou a gravar esse vídeo. Ele mostra a diferença entre uma sessão e outra. Uma fila enorme. Nesta escola na Zona Norte, os eleitores tiveram problemas na hora de identificar as digitais. Precisaram tentar várias vezes. O suor, se você tiver com suor na mão, ele dá um probleminha. Você tem que estar passando nos dedos, assim, de dedo em dedo. Ou enxugar, é melhor enxugar o dedo. Aí foi na leitura normal, mas foi o... Não, foi ótimo e rápido. Aqui na sessão de número 700, a paciência precisou ser ainda maior. Os eleitores tiveram de esperar a urna ser substituída, mas não sabiam que ela tinha dado problema. Aguardando uma hora e meia já aqui. Então é uma demora já... É uma demora muito grande. Eu não sei o que houve, não informo. Corredores vazios. Quem deixou para votar à tarde encontrou um outro cenário. Teve mais tranquilidade. A maioria das sessões estava assim, vazia. Tranquilo. Cheguei mais ou menos, não deu nem cinco minutos. Em três, já votei e pronto. Na escola Elisabessa, um dos maiores colégios eleitorais da Zona Leste da capital, pouca movimentação. Rapidinho, não demorou, não. Chegou aí e já foi votando. Foi votando. Na escola José Bernardino Lindoso, na Zona Norte, poucos eleitores também. A maior movimentação era na procura por formulários de justificativa. No Ciesa, tudo muito tranquilo. Bem diferente da manhã. Na capital, quase 1 milhão e 250 mil eleitores estavam aptos a votar nesse domingo. Depois do intervalo, Câmara Municipal de Manaus renovada. Muitos dos vereadores que tentavam a reeleição não conseguiram a confiança do eleitor. E ainda você vai ver como ficam as alianças do terceiro, quarto e quinto lugar na eleição aqui de Manaus. Eles vão apoiar Marcelo Ramos ou Arthur Neto. Você confere depois do intervalo. E ainda você vai ver como ficam as alianças do terceiro, quarto e quinto lugar na eleição aqui de Manaus.